Finalmente encontrei a senhora. Fui procurá-la em todos os hotéis da cidade. Preciso que esclareçam uma coisa. A senhora teve duas filhas. Por que está me perguntando isso? Porque quem morreu há dez anos foi Eugène Guillen Sainz, não Carlota. Eu não tenho por que lhe explicar nada. A senhora não vai sair daqui enquanto não me disser o que aconteceu com a Carlota. Onde ela está? Responda! Responda! Onde está a Carlota? Diga! Eu não tenho por que ficar conversando com o senhor. O que houve com a Carlota, Dora Bernarda? Onde ela está? Eu estou fazendo uma pergunta. Responda! Onde está a Carlota? Por que não me responde, senhora? O que está escondendo? Onde está a Carlota? Ela está morta? Ela está viva? Onde ela está? O que está vendo? Por que está falando assim com a senhora? Por que ela vai ter que responder o que eu perguntei e é agora? Eu não conheço esse homem. Nem entendo por que se dirige a mim dessa maneira. A senhora sabe perfeitamente quem eu sou. Deixe a senhora em paz. Me soltem! Responda, senhora. Responda, por favor. Onde está a Carlota? Me deixe em paz. O senhor deve estar mal da cabeça. Senhora, eu não vou deixá-la ir embora enquanto não me disser onde está a Carlota. Me solte, atrevido! Me soltem! Me soltem! Mandei me soltar! Vamos, fica aqui! Me soltem! Me soltem! Senhora! Quietinho! Responda a minha pergunta!